Tô saindo, tô beijando E você dizendo por aí que é pra te esquecer Atualiza aí, porque eu já tô em outra É que o meu mundo não gira em torno da sua boca O nosso caso já tá encerrado Joga no chão, joga no chão, quero ouvir a galera comigo Se tá achando que quebrou meu... Foi só o quê? Tá bonito demais, viu? Se tá achando que quebrou meu coração, eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Só põe um arranhão na minha vida Eu tô saindo, eu tô beijando E você dizendo por aí que é pra te esquecer Atualiza aí, porque eu já tô em outra É que o meu mundo não gira em torno da sua boca O nosso caso já tá encerrado O nosso caso já tá encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Se tá achando que quebrou meu coração, eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Foi só a película Foi só a película Joga baixinho na galera, joga baixinho aí, ó Tá achando que quebrou meu coração Você tá achando que quebrou meu coração, eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração, eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração, eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Foi só a película Só põe uma ranhão nas nossas vidas É um parceiro, vizinho, toque dez Boa cara, obrigado